É sempre preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu É senão há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu é preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Curta a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida E faz um milagre E volta nessa hora E chama para fora Ressuscita os meus sonhos Mestre, eu preciso de um milagre Aleluia Eu preciso de um milagre Eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu É senão há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso de um milagre Eu preciso de um milagre Eu preciso de um milagre E volta minha pedra E chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos E volta minha vida E volta minha vida E faz um milagre E volta nessa hora E chama para fora Ressuscita os meus sonhos Tu és a própria vida A força que há em mim Tu és o filho de Deus E me ode pra viver Senhor, tudo em mim Chamou por tua voz E chamou pra viver Uma história de poder Remove a minha fé Bele... Bola... Buda minha história E solta a meu sonho Eu preciso de um milagre E volta minha vida E vai, sublimare E volta nessa hora E chama para fora E volta minha pedra E chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Traz volta a minha vida, Senhor E faça o milagre Me toca nessa hora E chama cada hora Ressuscita-me 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 Glória a Deus Glória a Deus